olha como é que está as minas ai dentro cortei com o vento certinho estava aqui olha como é que está as minas estou gravando aqui, olha os rodas é verdade, quando ela está rodando tudo a água está descendo o posto quando está bom ele fica ali embaixo a água sai limpinha você pode ver a beirada do posto está limpinha olha está vendo ai olha o nosso deus abençoa estou vendo que falta a água estou acertando ai a gente vai fazer a cordinha porque senão não tem como amarrar ah é? para pegar o roma do posto lá ai olha a parte é essa aqui né está amarrado? está amarrado rapaz e agora? é olha rapaz e agora? olha rapaz como é que ficou até eu sei que está refurando o posto aqui dando uma limpada nele e dando uma furadinha porque a seca na época do furar seca é novembro mas de vida agora não tinha água nenhuma aqui ai aproveitei ai aproveitei ai ele vem refurar aqui ó graças a Deus obrigado meu Deus tranquilo e calmo aqui ó aqui ó aqui é o lote meu agora agora é só colocar o posto né só colocar a bomba né é